Cansado da vida torta Roubo relógio e carteira Depois saio na carreira Para uma praça qualquer Combinamos o valor Entrego pra um comprador Que jamais direi quem é Depois numa brincadeira Gasto tudo em bobageira Não aproveito o vinteiro Igualzinho um cão sem dono Vão vivendo no abandono Como filho de ninguém Doutor me dê outra imagem Sem mancha de tatuagem Quero outra identidade Porque já estou cansado De viver abandonado Pelas ruas da cidade O doutor me adotou A minha vida mudou Veja quanta mordomia Uva, maçã e morango Estrogonofe de frango Eu tinha no dia a dia Mexei a lata de cola Mas quando eu ia pra escola Para aprender a lição Para aprender a lição Nesta hora o trem passou E o barulho me acordou Veja que decepção Sobre o mesmo viaduto Naquele triste reduto Estava eu novamente Sem caviar sobre a mesa Sem conforto da nobreza Sem mansão e sem regente No sonho regenerei Mas amanhã voltarei A ser o mesmo menino Trombando e depois correndo Roubando e sobrevivendo Da regência do destino Encoste seu lindo rostinho Nesse ombro amigo E pode chorar Seu coração está sofrendo Só o pranto pode A dor desabafar Não posso ver mulher chorando Que sinto vontade De chorar também Mulher é uma florzinha viva Que não pode nunca chorar Por ninguém Chore nesse ombro amigo Chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue Machucar o coração de uma mulher Chore nesse ombro amigo Chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue Machucar o coração de uma mulher Se fosse possível juntar o pranto das mulheres Diz que já me chorar Que já vi chorar O coração de uma mulher Chore nesse ombro amigo Chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue Machucar o coração de uma mulher Eu também Obrigado minha gente